Está vendo que essa parte dele está mais baixa, então isso é peso. Problema com peso. Tem que colocar mais pedaço de ferro dentro do balde ali dentro, conforme eu já mostrei. O que foi feito aqui hoje? Hoje nós fizemos aqui a vistoria técnica e desenvolvemos laudo por vídeo aqui no edifício Monaf. Soltamos o cabo para poder vistoriar os pesos, verificamos o motor, está funcionando corretamente. Vejo que faltam alguns parafusos aqui que a gente vai repor. Falta o parafuso aqui do braço, do manual. E batemos aqui a roldante aqui para dentro, para ela não correr o risco de sair fora. Então esse foi o serviço que foi feito aqui. Esse aqui é um serviço, é uma pré, é uma vistoria técnica, que tem que fazer o agendamento da solução. Então esse foi o serviço executado aqui pelo Xavier aqui no edifício Monaf. Outra coisa que a gente vai ter que colocar aqui, as contrapolcas aqui, não tem, está vendo? Tem que colocar contrapolca aqui porque ele trabalha ferro no ferro e trabalha pesado. Aqui também, já quebrou aqui, já foi tentado fazer um conserto. Nessa forma aqui tinha que ter colocado a chapinha aqui no tubo aqui e soldado esse aqui em cima para reforçar. Mas é que fizeram a gambiarrinha aqui e está funcionando, mas tem que ir a contrapolca aqui. A contrapolca vai no meio aqui e trocar os parafusos. E aí E aí E aí E aí